É isso aí meus amigos, agora deu ruim. Pararam o carro aqui, vamos bater nessa casa aqui em linha tente, porque esse carro aqui não dá para entrar ali, porque eu passo bem pertinho do poste ali. Vai ter que entrar de frente ali, manobrar aqui dentro do pátio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O cesto de lixo ali, do outro lado. O cesto de lixo lá do outro lado, na hora que a carreta virar, pra não pegar no cesto de lixo. Eu entendi. No cesto de lixo ali do outro lado. Vai pegar, o cesto de lixo, vai pegar, caiu. Pode vir, gente. Choga. Pode vir. Pode vir. Vai reda, hein. Passou já. Vai, família. Pode vir, já passou já. Vai, mãe, mãe. Vai, mãe, mãe. Vai, mãe, mãe. Vai, mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Isso aí meus amigos, partiu, Rodovia dos Imigrantes vai ser no palco subindo a Barranqueira, vamos pro próximo compromisso que esse aqui já foi, duas na conta já hein, menos de 24 horas, você tá doido, vamos faturar, vamos pra mais uma, valeu, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí, vídeo bom, tchau, obrigado.